Tchau, tchau. 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 Mas o que você vai fazer é a área. A área é a área de securitura. Você vai fazer isso em 6 meses. Essa é a área. Essa é a área. Essa é a área. Essa é a área de 4% e a área de 360. Estar aqui nãoött saudável. Está no mais distante, mas em pedacías de 9. A área de maras lá na peça faz 4%. Estar análisador é colocar a zona de largura. één área ideal. O março dauarda. Você vê a minha primeira área. O marco é 360. O marco é 4%. O marco é 11. Vamos ao marco. O marco é 420 metros. O marco é pouco a menor. O marco é pouco a menor. O marco é pouco a menor. O marco é 17. 38. ou o marco é o marco. Meio na hora. O marco é 20 metros. O marco é 3. Por exemplo, a dropping energía. O marco é 420 metros. O marco é 830 metros. O marco é 256 metros. não se descanse, não se descanse. Aqui, quando se descanse, quando se descanse, se descanse, a força da terra, e a velocidade, vai ser mais 42. Tudo bem. Agora, quando se descanse, vai 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 se descanse. É o que está acontecendo, porque começa o que está acontecendo. Agora o que acontece é, o que acontece é que o lugar se descanse é aqui, vai se descanse com o lugar para o outro lugar. E vai ter que ver, essa é a mesma coisa. Mas vou ter sido descanse, mas vem ter descanse. Quando que está na Ex-É�, as manco se descanse e descanse, ele chegou à 43.10 por dia, A CIDADE NO BRASIL 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 e vamos lá, vamos lá. e a gente vai pegar uma vez. Agora vamos lá. Vamos ver a relação ao contrário de uma vez. Quando o trato, o trato é um problema. A mesma coisa que o trato é um problema. Mas o trato é um problema. Mas, claro, o que é que vai ficar com o trato? Portanto, o trato foi um problema. O que foi a situação? mas há a primeira vez que teve uma coisa que se tornou mais triste Veja nós na última moça Você tira essa moça com que é uma horsa e você tem o que é a fã do sul E aí você tem 2 E aí você tem o larga que é a primeira coisa esta é a terceira A primeira linha é a mais 2 ou mais 4 O que é a mais 2 ou mais 4 Neste processo é que você não precisa de câncer O que você tem, que é o desluxo É o barco que é a câncer de quâncer O que é o desluxo A questão aqui é a constância que é uma coisa em um outro Então a equipe ativa a direção A equipe ativa da sua equipe A equipe que você precisa de um espaço A equipe ativa a equipe a equipe A equipe ativa a equipe Então você não vai precisar de uma equipe A equipe do primeiro A equipe do primeiro Vamos entrar para o segundo o que é? ele diz que transparam a terra para um dia para a produção para um dia para a produção para um dia um dia a terra ela pode dar uma uma vez uma vez uma vez uma vez uma vez uma vez um 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 E aí 5.92 para 6 dourados vocês podem ver um pouco aqui é uma equipe é uma equipe é uma equipe é uma equipe a equipe a equipe a equipe a equipe 8% eu vou fazer essa equipe é uma equipe eu vou fazer a equipe a equipe a equipe a equipe a equipe a equipe é um pouco o que é o que é a equipe a equipe a equipe 5 as o que é a equipe a equipe a equipe o que é a equipe é o que é a equipe o valor valor maior é 24.5 metrê 4.5 metrê é maior no âmbro do valor 1 1! 2! 2! A primeira vez, eu vou fazer a graça de 0.96 Depois de um determinado graça, eu vou fazer um determinado graça de 1%. Eu vou fazer um determinado graça de 1. Mais 1 a cada 4, que é um determinado de 3.0% de graça de 1.0% de graça de 1.0% de graça de graça de 1 a 1.0. E aí E aí E aí E aí E aí 106 116 116 116 118 116 116 118 118 118 119 118 118 Productive Zero of Secrefer One Day é o métro-cube clear day tem 8 porque hoje nós temos uma ordem de trabalho por 8 horas por 8 horas por 8 horas por 8 horas até a primeira hora mas por 5 dias o Secrefer vai conseguir 4-3 244 metr-mortar bem a quantidade que é a quantidade que é a quantidade que é 16500 que é preciso por 5 dias e a quantidade de recrater por 5 dias e a quantidade que é a quantidade que é a quantidade que é isso de determinado que é nenhuma seja три que é quantidade igual a quantidade de � thank-me que é o que é a quantidade que é que é uma quantidade Vamos lá, vamos ver um pouco para que o problema seja difícil Vamos tomar um lugar para nós Vamos tomar uma parte de cima Que é a fumaça e a fumaça Que é a fumaça, que é a fumaça Nós temos uma fumaça chamada barfú E nós temos uma fumaça E temos uma fumaça entre A fumaça e a fumaça E a fumaça e a fumaça . . . . . . Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver todos os olhos da sua vida. Depois, eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?